O mundo contempla tamanha riqueza e presume que seja poder, mas eu posso ver. A riqueza é uma boleta. Poder genuíno só se conquista com dor. A dor é um instrumento que arranca sua riqueza. Ela deixa apenas sangue, carne e dignidade. Ou ela acaba com sua vida. Eu ofereço a dor que te libertará. Você a aceita? Não resista. Venha, meus filhos. Você me decepcionou. 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 Obrigado.